Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Marlon Souza, sou escritor, jornalista e produtor do Literacaxias, que é um evento que existe na cidade do Kit Caxias, aqui no Rio de Janeiro, em que a gente decidiu trazer os autores para a cidade. O Kit Caxias é uma cidade muito rica em produção literária, porém não tem muito espaço, muita visibilidade por parte do governo e interesse também por parte das empresas privadas e a gente decidiu criar um evento justamente para fazer com que tivesse mais discussões e debates sobre literatura na cidade. O Kit Caxias fica numa cidade na Baixada Pluminense em que há pouco incentivo à leitura, infelizmente muito pouco incentivo à leitura. Então, a gente, por necessidade de um grupo de amigos, a partir de 2014, tivemos uma ideia de criar um evento literário justamente para incentivar a leitura. E em 2015, em abril de 2015, para ser mais exato, a gente fez a primeira edição do Literacaxias, que é um evento que já conta com 10 edições. A gente está em 2022 indo para a 11ª. Além do Kit Caxias, a gente fez eventos em São João de Meritino, Rio de Janeiro, em São Paulo. E a gente percebeu como era importante a gente ter esses eventos literários em cidades e locais que ficam longe dos centros. E, a partir do evento, a gente decidiu trazer autores para a cidade de Duque de Caxias, para o subúrbio, além de valorizar os autores independentes que existem na cidade. Porque Duque de Caxias é uma cidade muito rica. Tem saraus, poetas, escritores, contadores de história. Porém, eles não tinham um lugar onde expressar sua arte, onde divulgar. E, a partir daí, a gente percebeu como é importante ter o evento. Logo na 1ª edição, a gente percebeu que o evento tinha mesmo uma necessidade muito grande de acontecer, porque os próprios leitores se mobilizaram para fazer com que o evento acontecesse, além dos produtores. E a gente percebeu como era necessário ter eventos desse tipo. Tanto que, a partir do evento, surgiram outros eventos, tanto em Duque de Caxias, como em outras cidades, na Baixada Pluminense, como São João de Meriti, Nova Iguaçu, Mesquita. E a gente percebeu como a região é rica de escritores e de produtores culturais que são focados na literatura e a importância do evento. A gente chegou aqui no Labi, após dois anos de pandemia, a gente estava parado com o evento, a gente fez a 10ª edição online, porém, a gente não sabia como retornar ao evento presencial, se seria um momento apropriado e como a gente fazer isso, porque apesar do evento existir já há 7 anos, a gente continua com um evento independente, sem apoio da prefeitura, do governo, de empresas privadas. E a gente percebeu no Labi que uma oportunidade de tentar reconstruir o evento e fazer com que ele ocorra da melhor maneira possível. Então, foi quando a gente entrou no Labi para ter esses laboratórios para ajudar a produção cultural de diversas áreas, inclusive da literatura. E a partir do Labi, a gente começou a construir o evento do zero. Então, a gente percebeu que precisaríamos unir tantas redes sociais, a internet, usar isso a nosso favor para reconstruir esse público que a gente já tinha criado e também incentivar o pessoal a voltar aos eventos e tudo mais. A partir dos laboratórios, a gente foi construindo o evento do zero. Então, a gente retornou às nossas redes sociais. Começamos já a divulgar o evento, trazer algumas curiosidades, alguns TBTs, algumas... uma linha do tempo sobre toda a nossa história do evento, até mesmo para apresentar as pessoas que não conheciam o evento antes da pandemia, né? E a gente começou a construir um site, coisa que a gente não tinha, a partir de um dos laboratórios, justamente para concentrar todas as informações do evento em um único lugar disponível na internet. Então, a partir dos laboratórios, a gente começou a construir a décima primeira edição do Litera Caxias, que era o nosso objetivo desde o início, de quando a gente entrou no Labi. E a gente percebeu que a gente precisava unir tanto as redes sociais, as mídias digitais com o presencial, porque uma coisa, hoje em dia, acaba influenciando outras, estão tudo muito interligados. Então, a partir do final do Labi, que a gente já está construindo a programação do evento. E o evento será dividido em duas etapas. A partir do dia 4 de agosto, a gente começa essa primeira fase do Litera Caxias Digital, que será composto por diversas lives transmitidas tanto no YouTube quanto no Facebook, com diversos autores convidados e sobre variados temas. E em outubro, a gente vai fazer finalmente o nosso evento presencial, né? Que a última edição foi em 2019. E a gente está bastante animado para esse evento, porque a gente está construindo uma programação bem diversa, bem bacana. E também com a ajuda do Labi, que a gente tem buscado outros autores, outras narrativas e outras parcerias. Gostaria de agradecer, primeiramente, ao Labi, pela oportunidade, por todas as mentorias que foram bem importantes para a gente, né? A gente conseguiu linkar muito do que a gente foi aprendendo durante essas mentorias com a nossa produção, com as nossas necessidades. Então, o evento tem se tornado algo muito mais profissional, mais organizado e mais diverso. Então, é isso, pessoal. Espero vocês no Literacaxias 2022. Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente!